Muito bem, abre aí o seu Pixel Lab, e agora você vai girar a tela do seu celular, tá? Deixar ela deitada, ó, que eu vou te pegar aqui o meu celular pra você ver, ó, tá vendo? Então eu tô com a tela do celular assim, tá? Pra ficar mais fácil. Então agora bora lá, vamos aqui nesses três pontos aqui, e aqui eu vou em tamanho da imagem, vamos criar o projeto, vamos colocar aqui 1080, ok, dá um concluir, e aqui vai ser 1350, tá? Você põe aqui, ó, 1350 e concluir, dá ok aqui. Agora vamos criar aqui um plano de fundo, tá? Vamos aqui na galeria, buscar aqui na galeria, e vamos pegar a nossa imagem aqui para fazer nosso BG. Plano de fundo aqui, vou pegar essa imagem aqui, ok, vou aplicar, ela já tá no tamanho correto, então é só ajustar aqui, e vindo aqui nas leias, nas camadas, a gente vai arrastar ela para baixo do texto, e fechar esse cadeado, ele tem que ficar vermelhinho assim, bloqueado aqui pra ver. Esse texto aqui, ó, você pode deixar ele aqui, pra você estar colocando um nome aí depois, tá? Show, né? Bacana, legal. Então agora aqui, vamos montar o nosso texto primeiro, tá? Depois a gente coloca as outras, esse aqui eu já posso deixar pra colocar um outro nome, né? Então bora lá, vamos trazer pra cá, vou dar dois cliques nele, vou escrever a palavra, vai ser vigília do fogo, então vamos escrever a palavra fogo logo, tá? Então ok, vem aqui, ajusta o tamanho desejado, vem aqui nas fontes, vou arrastar até a opção aqui, fonte, agora vamos aqui em minhas fontes, escolhe uma fonte de sua preferência pra você fazer seu texto. Vou testar essa fonte aqui de baixo, tá? Ela vai vir com esse efeito aqui, ok? Bom, vamos lá na textura, carregar a textura, aí aqui agora eu vou abrir a pastinha onde eu tenho as minhas texturas, então vai ser essa pasta aqui, eu vou abrir ela, e aqui tá a textura principal, e vou aplicar. Pronto, ela vai gerar esse efeito aqui, ó, aqui a gente vai regular aqui, regula até você conseguir o melhor resultado, deixar aqui, tá? Pronto, aí você aplica, deixa eu ver como que ela ficou aqui, bora ver, né, se vai ficar esse aqui mesmo, tô achando que eu não vou deixar essa fonte não, mas bora ver aqui, qualquer coisa a gente pode trocar ela mesmo, não tem problema não, tá? Então vamos colocar aqui um contorno, vou habilitar, colocar um contorno amarelinho assim, ó, amarelinho, aqui a espessura dele, deixar aqui em 3, 3 ficou bom, e a gente vai aqui então aplicar. Pronto, agora vamos colocar a sombra interna, que a sombra interna é o principal aqui, ela que vai gerar o efeito pra nós, tá? Então aqui eu vou aumentar o raio do borrão, se percebe, ó, você vai vendo aquela, aquela efeito aparecendo ali em volta, só que aqui tem que ser amarelo, ó, coloca o amarelo, tonalidade que você quer, pra gerar o efeito em volta aqui, você vem, diminui o tamanho do raio aqui. Vou mexer aqui no alinhamento, pra ele parecer mais, show! Aí vamos aplicar. Agora vamos para a sombra externa, que essa habilita, ok, ponho aqui já as cores para a sombra externa, vou colocar aqui um tom mais avermelhado, tá ok, pronto, então já temos aqui a base para nosso texto, né, a sombra externa aqui, tá? Bora lá, essa fonte, ela não vai ficar legal aí, então vou trocar logo essa fonte, vamos colocar logo outra fonte, vou colocar essa aqui que foi a que eu usei no texto passado, ela ficou top, que aí essa aqui fica melhor, tá? Já tinha usado ela no outro texto aqui, que tinha dado isso, ok? Então vamos só mexer aqui nessa sombra aqui, aumentar um pouquinho o tamanho dela, a sombra, aumentar aqui o tamanho dela, agora a essa aqui, né, raio do borrão, e habilita aqui o brilho externo, top, controla, controla, para ficar muito exagerado, aplica, pronto, já temos a primeira parte, ok? Agora vamos buscar a parte que vai deixar, fazer com que o texto fique realmente show de bola, bora lá, bom, vamos aqui na galeria, e vamos pegar aqui, ok, agora abrir nossa pastinha, selecionar essa imagem aqui, vou aplicar, vou colocar ela embaixo, para gerar o efeito, fogo, pegando o texto, top, show, é isso aí, bom, bora lá, vou buscar agora as fotos das pessoas, tá? Vamos pegar primeiramente as fotos, depois a gente coloca as chamas de fogo, as chamas de fogo, vou deixar para a gente colocar, ou a gente coloca logo elas agora, vamos lá, então aqui nós temos as chamas, vamos selecioná-las, aqui você faz um corte, para estar aplicando, você vai colocar essas chamas, em cima do texto, são várias chamazinhas dessas que tem lá, tá? Aí você vai trazer uma por uma, e vai colocar o seu texto aqui, então essa aqui, vai ficar nesses dois, e agora eu vou buscar as demais, que eu vou colocar nesse texto aqui também, tá? Então já fui lá, já busquei a outra, já vou colocar aqui, esse texto aqui, tá? Show, aí eu vou diminuir o tamanho dela aqui, e vou esticar ela um pouco, pronto, agora só falta trazer a última chama, e colocar nesse texto aqui, e eu vou lá também buscar ela, tá ok? Pronto, trouxe outra chama, eu coloquei aqui nesse texto aqui, show, vou buscar mais uma, para completar esse pedacinho aqui, vou vir lá buscar ela lá, pronto, peguei a última chama, vou diminuir o tamanho dela, e vou colocar ela aqui, só que eu acho que eu vou inverter essa posição dela aqui, então vamos clicar aqui ó, em objeto, nós vamos aqui em cortar, aqui você espelha ela aqui ó, pronto, vai ficar, você tem ela aqui, pronto, aí essa chama, você vem aqui nas layers, nas camadas, tá? Você habilita essa opção aqui, seleciona tudo que for chama, ó, para não ficar esse monte de coisa, você clica aqui ó, em mesclar, aí dá um ok aqui, ela vai virar uma camada só, tá? as chamas aqui, agora vai virar só uma, tá vendo? Chama, ok? Agora você pode concluir aqui ó, aplicar, ok? Que aí você não vai ficar com esse monte de coisa, tá? Show! Então agora nós vamos lá buscar a foto, né? Dos nossos cantores e pregadores, para a gente continuar fazendo a nossa composição, tá? Então bora lá, aqui tá as fotos, ó pessoal, é importante que as fotos já estejam removidas o fundo, tá? Se você não sabe remover fundo de foto, vai ter link aqui na descrição do vídeo, ensinando como remover os fundos, tá bom? Então vá lá, assiste lá, tá? Bora lá, vou pegar aqui, e quando eu removo o fundo também, as minhas fotos já estão atenuadas aqui ó, essa atenuação eu faço no aplicativo PixArt, tá? Ok, e também tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer isso, recortar as fotos e atenuá-las, tá? Aí vamos colocar aqui ó, a gente vem aqui nessa camada e arrasta para baixo da chama de fogo aqui ó, tá? Deixar abaixo da chama de fogo ó, tá? E aí é só você fazer o mesmo procedimento com as outras fotos, vai trazê-las e vai fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, tá? O que eu fiz para essa aqui ó, tá vendo que a chama agora tá uma, eu posso movimentar ela, aí sim fica mais fácil a gente tá trabalhando nossa arte, tá? Então vou lá buscar as outras fotos, vou dar pausa no vídeo, enquanto eu trago as outras fotos, para não perder muito tempo aqui no vídeo, tá? Ó, quando você colocar uma foto aqui ó, é importante você vir aqui na opção de filtro de cor, tá? Você vai mexer aqui na tonalidade, ó, vou deixar ela, ó, como o fundo é amarelo, então a gente vai buscar um tom mais próximo de amarelo aqui ó, para ficar a foto ficar bem parecida com o fundo que nós temos, tá vendo aqui? Você consegue mudar, procurar um tom mais próximo do amarelo, para combinar com o fundo, tá? Para cá ó, agora vamos aumentar a saturação, porque a gente consegue visualizar melhor, tá vendo? Ficou mais amarelado, mas combinando com o fundo, e aumentar o contraste, tá vendo? Então é importante você fazer esse ajuste de cores, o PixArt, o Pixel Lab, ele não é muito bom, tá? Para esse tipo de trabalho que eu estou fazendo, isso aqui é um, é só quando você está com pressa, tá? Porque o ideal é você fazer isso aqui lá no PixArt, tá bom? Então você aplica aqui, você vem aqui, e clica, e arrasta para cá, pronto. Agora vai ter que ficar embaixo desse texto aqui, bora lá, embaixo do texto, e se não ficar embaixo do texto, aí ó, tá vendo? Que é para ela ficar tranquila, ok, tá aí, e agora eu vou colocar as outras fotos, tá? Vou dar pausa, e eu vou voltar com todas elas no lugar. Vamos pegar uma imagem de background, tá? Para a gente jogar aqui, de multidão, né, de igreja, que o pessoal gosta muito de usar, é, vou pegar essa imagem aqui, essa imagem já foi preparada para isso, tá? Então ela já está editada, né, já está apagada aqui embaixo, está apagada em cima, já está transparente, para a gente poder estar utilizando aqui, ok? Bora lá. Então vindo aqui nessa camada, nós vamos arrastar ela lá para baixo, vamos deixar ela aqui nessa posição aqui, tá? Abaixo dessa camada aqui, acima dessa camada. E agora vou ver como que ela está aqui, show, né, que vai ficar aparecendo as pessoas por trás ali, top. Aí nós vamos agora na opacidade dela, aqui na opacidade, a gente deixa ela opaca, é para misturar com, para mesclar com a imagem que eu já tinha, que é aquela do plano de fundo, tá? Vai ficar desse jeito, fica aparecendo lá, fundo, mas não fica 100%, show de bola. Então aqui agora vou, na camada dela aqui, vou bloquear ela, bloqueia, para ela não sair do lugar, pronto. E vamos agora colocar um texto aqui, tá? Então vamos aqui em texto, ok. E vou colocar esse texto aqui, Eu vou digitar aqui, vigília, vai ser vigília do fogo, top. Vamos colocar, colocar de grande, jogar aqui, para ficar pegando por trás da cabeça aqui, mais ou menos, tá? E vamos lá na fonte, buscar uma fonte, uma fonte que vai realçar aí, vai aparecer bastante. Vamos pegar aqui, eu queria pegar essa grunge aqui, mas eu acho que pegar outra, pegar uma que não seja muito detalhe, essas coisas. Vou testar essa aqui para ver, top. Essa aqui vai ficar top, tá? Então tá, vigília do fogo, certo? E agora a gente vai colocar, atrás da cabeça deles, tá ok? Na camada, arrasta, atrás da cabeça dos meus passos, vai ficar assim. Vamos vir aqui agora na opção de efeito, bora colocar aqui uma sombra externa, só externa, não precisa colocar interna não, tá? Aí você habilita aqui, vai ter já o efeito dessa sombra ali, show. Aí você pode vir aqui no raio do borrão, aumentar o tamanho, e aumenta o brilho aqui, para ela aparecer um pouquinho mais aqui, e acho que já está top. Show, né? Isso aí. Eu vou lá na minha pasta de luzes, vou pegar uma iluminação, para jogar por trás desse background ali, tá? Deixa eu pegar uma luz aqui bem top, deixa eu abrir aqui a pasta, e vou abrir aqui a minha pasta de luzes. Eu vou jogar aqui também uma fumaça, antes de colocar a luz, tá? Vou pegar uma fumaça aqui, porque fogo tem fumaça, né pessoal? Então, tá vendo? Fumaça. Aí vamos colocar esse efeito de fumaça, pegando mais aqui no flyer, tá? No cartaz. Vamos diminuir o tamanho, é lógico, menorzinho, deixa eu aparecendo. Vamos tirar algumas cópias, o ideal é você trazer fumaça diferente, mas eu não quero perder muito tempo, então eu vou só duplicar essa aqui mesmo, e coloco o flyer aqui em algumas páginas, e todas, para ficar mais interessante, pode colocar aqui em cima, ou aqui nas brasas, então vai ter uma fumaçazinha bem de leve, que fica mais interessante. Vou duplicar de novo, vou colocar para cá, desse lado, show. Pronto, temos a fumaça, e agora vamos colocar os nossos textos, todas as informações, vou habilitar aqui uma grade, tá? Clico aqui, aí vou colocar uma margem para cá, outra para esse lado, né? Ó, ok, aí ajusto para cá, e essa para cá. Para eu ter certeza que a margem está certa, basta eu selecionar ela, vir aqui na posição dela, eu determino qual vai ser a posição, então essa aqui eu vou colocar com 90, tá vendo? Aí dou ok. Então, se essa é com 90, a outra ali vai ser 90 menos, vai ser 100 menos 90, então a outra vai ser com 10. Então seleciona a outra, tá? Aqui está com 9, quase que eu acertei, por 1, 10, tá vendo? Então agora eu sei que está certo, o espaço aqui está igualzinho, aquele de lá, tá? E aqui eu coloco aqui mesmo. Agora aqui é o texto, você percebeu que o texto agora não está no centro, tá? Então a gente tem que centralizar o texto, deixar ele centralizado, tá? Você pode habilitar o magnético aqui, desabilita a configuração da grade, e habilita o magnético, o magnético habilitado. Aí você vai selecionar seu texto aqui, e centraliza ele, tira as chamas ali para não atrapalhar, e centraliza o texto. Pronto, agora ele está centralizado, agora eu pego a chama, reposiciono elas, as brasas, eu peguei as brasas, agora eu pego a chama de volta, então está aí, agora está bonitinho, tudo centralizado, é muito importante esse alinhamento, não esqueça de fazer alinhamento, tá? Show! Então está aí, agora eu vou desabilitar a visão da grade, já tem já a noção do alinhamento, e vou colocar as outras informações aqui, na parte de baixo do meu cartaz, o logotipo da igreja ali em cima, qualquer coisa se habilita a grade de novo aqui, deve ser para colocar aí as informações, é só você vir aqui e pegar um texto, coloca onde você quer digitar, vou colocar aqui o nome, a data, o nome dos pastores e o local, tá? Então bora lá, vou digitar aqui, esse negócio aqui, então bora lá, vou colocar aqui então a data, ok? A gente coloca aqui na parte de baixo, ou pode acontecer lá em cima também, você escolhe aí onde você quer, né? Lá em cima eu vou deixar para colocar o logotipo da igreja, aí eu vou colocar então a data, pronto, aí é só vir aqui, escolher uma fonte, ok? A fonte que combina aí com o flyer, top, aqui eu vou colocar a fonte aqui, tá? Tá lá, coloco ela, show! Eu vou selecionar aqui a cor da fonte aqui, ok? Aí aqui, eu vou mudar a cor daqui para cá, tá? Vou colocar daqui para cá vai ser outra cor, tá bom? Então, vamos colocar aqui um azulzinho, bem clarinho, ok? Aí vai ficar com duas cores, tá vendo? A primeira parte branca e os 19 horas dessa cor, top! Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir, vamos colocar aqui um realce, não deu realce, realce, a cor de fundo, tá? Isso habilita, você vai ter uma cor de fundo para poder dar um destaque melhor para o show, você já clica aqui, vou deixar com essa cor que está ali, ok? Isso eu vou colocar uma opacidade nessa cor de fundo aí, aqui na cor que eu quero, dê uma transparência nela aqui, stop! agora vamos colocar aqui uma bordazinha para essa cor de fundo aqui, que é essa cor de fundo aqui, ela tem que ter um destaque aqui também, no tamanho aqui, não, ajuste à esquerda aqui, faz um destaquezinho, ajuste à direita, ok? E ajuste alto, vou colocar aqui um 3, um 4 para ajuste alto aqui, pronto! Ajuste baixo, vou colocar 4, que aí eu ia arredondar os cantos, Mais ou menos isso, pronto! Então, show! Está configurado, e aqui está 18, e aqui está 20, né? Então, vamos arredondar isso aqui para 20, deixar 15, top! E se aplica, clicou aqui, pronto! Você já tem lá a data, tá? Pronto! E agora é só você digitar as demais informações, e configurar o seu flyer direitinho, então, eu vou colocar aqui, aqui eu vou colocar o nome dos, aí eu vou pegar, vou subir um pouquinho, opa, subir um pouquinho isso aqui para cá, aqui, vou pegar aqui, vou colocar o nome dos cantores, e dos pregadores, de quem tiver aí, tá? Cantor, pregador, deixar a fonte um pouco menor, adorou esses toques, eu vou digitar aqui o nome de cada um deles aqui, tá? Aí você digita aí o nome dos seus participantes aí, aí eu dou um ok aqui, Digitei os nomes tudinho certinho, vou diminuir o tamanho, pequenininho, puxo para cá, ó, está vendo? Nome, eu não coloco o nome de pastores, pregadores, grande, igual vejo o pessoal colocado não, tá? Tudo bem pequenininho, bem bonitinho, alinhado, tá vendo? Fica, a arte fica bem mais interessante, tá? Mais atraente, não? As fotos já estão grandes, não precisa você colocar o nome deles grande, tá? Não há necessidade. E aqui vamos só mudar essa fonte para essa mesma daqui, que é a Montserrat, para ficar mais padrão de fonte também, tá? Eu vou dar pausa aqui no vídeo, porque você já sabe como que escolhe, só para ir diminuindo o tamanho do nosso vídeo, tá? Mas aqui você pode vir aqui, ó, a fonte é a fonte Montserrat, que eu já tinha até pesquisado aqui, Monttc, aí você avança, elas já vão aparecer aqui, e como o nome dos pastores ali, eu vou colocar, Semibold, eu já usei. Vamos colocar uma regular aqui, ó, Montserrat regular, tá? Aí eu dou um OK. Tá vendo? Que é para não ficar, é, cheio de fonte Bold, não fica, na arte fica muito pesada, você encher de fonte Bold, tá? Você põe aqui, deixa no alinhamento, outra forma de você diminuir o tamanho do texto, é vindo aqui, ó, tá? Aqui é mais, é de você ter mais controle, aqui, colocar no centro, e aqui eu venho no sinal de mais, aqui, aí eu vou, ó, até ficar do tamanho que eu quero, ficou grande, aqui, vou aqui, pronto, então é aqui, é o tamanho máximo, pronto, show, coloquei, agora aqui embaixo, aqui eu vou colocar o endereço, tá? Então, é, o endereço, eu vou jogar com essa fonte mais fininha, então vamos aqui duplicar, duplicar, copio, jogo para cá, para colocar o endereço, e aí agora é só dar dois toques rápido, tá? O endereço, tá OK? Não tem segredo. Pronto, editei o endereço, dou um OK, e coloco aqui embaixo, aí que tá top, é aqui, o, você vê que tá muito igual o endereço, né, com o nome aqui, então a gente diminui o endereço, deixa eu minuzir, para não ficar muito igual, tá diminuindo, só tirar essa linha aqui, porque ela aqui, tá me atrapalhando, nessa posição, ela não tá legal, eu vou aumentar o peso, do nome dos pastores, aumentar o peso dela, um dos pastores, eu coloquei, Montserrat Semi Bold, tá? Para diferenciar o peso, vamos desabilitar as guias aqui, para ela não ficar atrapalhando aqui, e aí eu vou ter isso aqui, olha só que top, aumentar um pouquinho mais, manter o alinhamento aqui, o Pixel Lab, ele tem um alinhamento, tem uma ferramenta de alinhamento também, que você pode utilizar, você pode selecionar aqui, e, você vem aqui na posição, tá? Essa posição relativa, você tem centro, você pode fazer isso aqui, para garantir que seus elementos, estejam todos centralizados, que aí você jamais vai errar, se você utilizar isso aqui, então, muita gente erra, o alinhamento no Pixel Lab, por falta de conhecimento, ou, porque não quer mesmo, falta de desleixo, né? Porque, tem ferramenta aqui, para você, deixar centralizado, e é bem fácil, ó, vendo? simples desse jeito, vou até descer esse texto, um pouco mais, e vou descer essa foto, também um pouco, porque eu vou colocar o logotipo, da igreja ali ainda, então, tá? Então, agora só, você só não faz arte alinhada, se você não quiser, irmão, porque, eu estou ensinando, tá? se você não quiser, porque você não quer mesmo, então, bora lá agora, colocar o logotipo da igreja, vou pegar na galeria lá, tá? Pronto, tá aqui o logo, trouxe aqui, ó, pequeno, vamos exagerar o tanto do logo, que tá bom, que tá top, aqui em cima, que mantém o alinhamento dele, aqui também, eu venho aqui em posição relativa, né? Posição relativa, e clico em centro, para ele ficar centralizado, então, você já tem o logo. Agora, eu trouxe falta de uma iluminação, uma luz, que vai fazer uma separação, entre as fotos, e o background, tá assim, um pouco meio escuro, nós vamos precisar criar, essa iluminação, tá? Eu vou trazer uma imagem, que eu acho que lá na galeria, trazendo uma imagem lá, eu tenho umas luzes, que vai me ajudar, a fazer isso aqui. Vou pegar umas luzes aqui, na minha galeria, abrindo essa pastinha aqui, então, as luzes que eu mesmo criei, eu vou adicionar ela, e aí, essa aqui veio com fundo preto, né? Só que essa aqui, com fundo preto, como o Pixel Lab, não tem, é, modo de mesclagem, ela não vai servir, vou trazer uma que eu já tenho lá, com fundo transparente, que vai ser mais adequada, para o Pixel Lab, tá? Fundo preto, só no, no PixArt, vou no foto de, pegar aqui, essa aqui, tá com fundo transparente, ok? Bom, aí essa luz, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e vou colocar ela, por trás das fotos, tá? Pra, tipo uma separação, vamos aumentar um pouquinho, o tamanho dela, maiorzinha, bloqueia as camadas, que você não quer que saia do lugar, tipo, essa camada de fogo, ela tá atrapalhando, mexendo na luz, e a camada de fogo, tá atrapalhando, então, vou vir aqui, bloqueio a camada de fogo, pronto, aí agora eu vou mexer, na luz, que é o que eu quero mexer agora, aí eu vou, colocar essa luz aqui, por trás, eu venho aqui na camada, vou arrastar ela, pronto, coloca atrás das fotos, pronto, pra ela criar essa iluminação, lá por trás, lá, mas tem que ser bem mais, bem aqui, vai ficar aqui por trás, aqui, se a gente consegue movimentar ela aqui, aí eu vou bloquear essas fotos aqui, provisoriamente, depois eu desbloqueio elas, poder mexer livremente, ficar aqui, pronto, ela já vai criar essa, tá vendo que aqui tava escuro, né, a gente não tava nem enxergando a foto da mulher aqui, top, consegue já a extinção, ok, ela tá muito embaixo aqui, ela tem que ficar, ela não tava aparecendo, ficar aqui, tá, e aqui agora, se você achar que ela tá muito forte, igual eu achei que tá, eu vou descer ela um pouquinho mais aqui, deixa eu ver que tá legal, ó, aqui, né, e a gente pode vir aqui na opacidade, embora aqui não tenha modo de mesclagem, a gente usa opacidade como se fosse um modo de mesclagem, tá, a gente cria então, essa iluminação lá por trás, lá, show, e outra coisa que você pode fazer também, é vir aqui duplicar ela, e pegar a cópia que você acabou de fazer, e criar uma luz nas laterais, aqui, a gente faz a trabalhada de cá, o cartaz vai ficar mais top, e aí vem aqui, copio de novo, e vou jogar pra esse lado aqui agora, deixar pegando aqui na foto dessa aqui, porque ela vai criar uma ambientação também, deixa eu pegar um pouquinho nela aqui no braço, nós temos então, nosso cartaz tá pronto, agora pra salvar, você vem aqui, e salva ele aqui, tá, vem aqui salvar aqui, vamos salvar, salvar como projeto, aí você vai colocar o nome, né, vou colocar aqui então, cartaz, vigília, vigília do fogo, então concluí, então vindo aqui na galeria, aqui está, nosso cartaz pronto, finalizado, então é isso aí, se você não é inscrito no canal, já peço você que já se inscreva, ativa o sino das notificações, e marca a opção todas, pra você não perder o próximo vídeo aqui do canal, um abraço, e até a próxima aula, tchau! Tchau! Tchau!